O Batalhão da Polícia Militar de Caratinga realiza uma campanha de arrecadação de colchões, materiais de limpeza e alimentos não perecíveis para ajudar os moradores de córrego novo. As doações podem ser entregues no Batalhão na rua Professor Colombo Etienne Arregui, número 149, no bairro Nossa Senhora Aparecida, ou pelo Pix. Está aí para você na tela, aparece leisianicampos.com. Repetindo, leisianicampos.com.